Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou Anitta Quiroz e nesse vídeo eu vou dar várias dicas passo a passo pra você que está iniciando no mundo das costuras. Nesse vídeo você vai entender algumas dicas aí que vai fazer toda a diferença na hora da costura. Então, fica no vídeo, assista até o final e se for possível, veja e reveja as dicas quantas vezes você quiser. A minha máquina é uma Singe 241. É uma máquina muito boa. Eu estou há bastante tempo já com ela. Eu comprei ela usada, porém eu comprei ela bem conservada, né? Como você pode ver aí, ela não está tão ralada assim. Eu comprei ela em 2010, né? Olha só o tanto de tempo que já tem que eu estou com ela. Então, se você ganhou uma máquina aí de costura velhinha assim, né? Que esse modelo aqui ela não tem mais pra vender nova há muito tempo já. Mas se você ganhou uma máquina usada, não se preocupe que ela vai funcionar perfeitamente. Se realmente as peças dela também dentro estiver boas, né? Você também pode procurar aí um bom profissional pra te ajudar nessa questão aí, ver as peças dentro, ver como que tá, fazer uma boa lubrificação. Tem muita gente aí que ganha máquina da avó, da mãe, né? E às vezes acaba passando pra frente porque não conhece tudo isso. Mas se você vier falar pra um profissional, dar uma analisada na sua máquina, ver como que tá, ou fazer uma manutenção, uma revisão aí, sua máquina vai ficar muito boa. E você vai conseguir fazer seus pequenos trabalhos aí domésticos ou até mesmo profissionais. Vamos iniciar agora como colocar a linha. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui abaixo pra você ver como colocar linha na máquina. Vou mostrar como vou colocar a linha, mas eu vou mostrar de uma forma um pouco mais rápida. Mas o vídeo é logo abaixo, você pode conferir mais. Só com a mão, mas vamos conseguir. Aqui, ó, passar lá, aqui, ó, você vem, passa aqui pro meio, passa aqui assim, ó. Agora, por trás lá. Pronto. Aqui, ó. No meio dos anéis, ó. Na hora que eu puxar, ó, ele já foi pra dentro dessa, desse aqui. Só continua. Opa. Aqui em cima, você vai colocar aqui dentro, ó. Aqui é o tensor, tá, pessoal? Diz que tá um pouco durinho, você puxa um pouco mais, ó. Agora aqui, ó. E no outro. Puxar um pouco mais aqui assim, o tensor. E aqui é só colocar na agulha. Acho que eu não vou conseguir isso. Pronto, consegui. Aí a dica é sempre, eu seguro assim, ó, pessoal. Na hora que eu coloco, eu dou uma seguradinha assim, já puxo. Porque se eu quiser fazer assim, ela pode soltar. Então, eu prendo ela assim e já puxo. Agora aí, antes de você começar, é, costurar, você tem que entender como exatamente a máquina funciona, né? É, aqui tem um ponto zigue-zague. Geralmente, a gente costura muito aqui nessa reta, né? O zigue-zague é mais pra fazer essas bordinhas aqui, ó. Essa bordinha aqui e o ponto reto. Aqui, quanto menor o número, menor vai ser esse tamanho aqui, ó. Ó, menor também será o zigue-zague. Aqui, ó, o ponto, quanto maior, quanto maior o número aqui, quanto maior o número aqui, maior também vai ser esse ponto aqui, ó. E o ponto é daqui pra cá, é o tamanho do ponto, ó. Ou seja, a agulha veio aqui, furou o pano, ela vai dar um espaçamento menor ou maior, tá? Então, esse é o tamanho do ponto. Aqui pra cá é um tamanho, daqui pra cá é outro. E assim vai indo, tá? Fiz uma escala maior pra você entender. Então, aqui, ponto reto, ponto zigue-zague. A minha máquina, ela é bem simples, tá? Poder pôr da pretinha, eu acho que ela é o modelo aí bem mais próximo, porque ela só é reta e zigue-zague, ela não tem aqueles outros pontos. Então, aqui, ó, ela vai diminuindo o ponto, até ficar miudinha, até fazer casinha de botão, ó. E aqui vai ficando maior. Então, é aí que você diminui o ponto e aumenta, ó. Geralmente eu costuro aqui 3 a 3,5, que é esse ponto aqui, ó. Ele tá 3, ele tá 3 a 3,5. Aí, aqui é o tensor. Quanto mais, é, aqui, geralmente ele recula aqui, ó. Entre 2, 2,5. Então, você vai costurando. Você vai costurando, você vai costurando e calibrando. Se tiver muito apertado, você folga aqui, ó. Que aqui pode até quebrar a linha da sua máquina. Então, você vai costurando e vai vendo, ó. Que tá muito folgado, ó. Que tá todo folgado, ó. Ó, ó, a linha tá bem, ó, ó. Tá bem soltinho, ó. Aí, quanto mais eu aperto pra cá, ó. Então, 1, o 2, ó. Tá ficando mais preso. Aqui, atenção, ó. Aqui no 4, vamos ver no 4, ó. Ó, ó o tanto que ela tá dura pra sair, tá? A gente tem que se atentar a isso aí na hora de costurar. Porque às vezes você não tá conseguindo costurar, porque a tensão na sua máquina tá muito apertada. E isso a gente também tem que analisar. Então, geralmente eu uso aqui, ó. Dois. Um, tá? Aqui assim, ó. Opa, olha, ó. Ela já tá escorregando bem legal. E aqui é a tensão da linha. Aqui, essas voltinhas aqui, tudo é pra ajudar na hora da costura, né? Pra fazer com que a linha, ela tem um caminho melhor pra na hora da costura aqui embaixo. Aqui é pra você tirar esse pezinho aqui, caso queira, tá? E aqui, ó, existe uma tensão também. Existe uma tensão que você coloca o pano, ó. Você desce, ó. Aqui a tensão, ó. Ó o tanto que ele tá aqui prendendo o pano. É essa tensão aqui na hora de costurar. E você vê essa tensão por essa alavanquinha aqui atrás, ó. O meu modelo da minha máquina, ela tem esse medidor de tensão aqui em cima. Então, um tá folgadinho. Dois. Ó, eu boto aqui no três pra você ver, ó. Vou puxar, ó. Já não é legal. Imagine costurar com a tensão dessa. O pano, ele não vai ficar tão à vontade, né? Então, eu vou deixar aqui no um, ó. Pra ele ficar mais folgadinho aqui a tensão, ó. Então, todas essas funcionalidades da máquina, pessoal, é interessante você ir calibrando. Calibrando e observando. Porque tem algumas coisas que atrapalham a gente costurar, a gente não sabe. E às vezes é só você vir aqui e mexer um pouquinho. Aqui atrás também na tensão do pezinho, tá? E é isso. Aqui também na agulha, tá? Sempre tem que ter essa tensão aí. Agora eu vou explicar um pouquinho pra você como você vai iniciar a costura, né? Primeiramente, eu vou falar aqui do pedal, né? Aqui, quanto mais você aperta, é a aceleração. Quanto mais você aperta, mais rápido costura. Quanto menos você aperta, menos costura, tá? Então, geralmente a gente usa a velocidade pra um tecido plano, né? A gente tá fazendo uma barra de alguma coisa e é muito plano, né? Então, a gente costura um pouco mais rápido e depois costura as curvas um pouco mais devagar. Bom, eu tô aqui com esse tecido aqui. Eu tô embaixo com a linha branca. Agora eu vou mostrar pra você como você vai costurar. Você vem aqui, né? Geralmente, você vai tá com o pano dobrado, né? Você vem aqui, ó. Coloca aqui embaixo. Não tenha medo que isso aqui, ele só vai baixar se você baixar aqui atrás. Enquanto isso, não tem perigo de furar. Então, você coloca o tecido aqui embaixo e depois abaixa aqui. Não tem perigo nenhum. É ideal sempre você deixar um pedacinho de linha assim. Pra linha não escapar na hora que começar a costurar. Então, ó. Se não tiver tanta linha, você vem aqui, ó. Mexe algumas vezes no volante, segurando aqui, ó. Vai segurando e, ó. A linha vai soltando, ó. Ó. E vai soltando a linha. Agora, ó. Colocar aqui, ó. Embaixo tem bastante linha e não tem perigo da linha soltar. Eu vou iniciar aqui, ó. Na hora que for sair a mesma coisa, ó. Ó. Vai soltando, ó. Vai mexendo o volante até a linha for soltando. E cortou. É... Você vai perceber aqui embaixo que aqui tem uns dentinhos, ó. Se você analisar bem o comportamento deles... Vou deixar aqui costurar pra você ver, ó. Ele sempre vai fazendo isso. Ou seja, o pano, ele vai, né, sendo jogado pra trás, ó. Ó. Eu vou tirar aqui pra você ver, ó. Pode ver que aqui, ó. Tô bem no início. E aqui ele já vai, depois recoa até o final. Pode conseguir ver melhor. Ó. Ó. Então, ele vai jogando. Então, ele vai dando aquelas passadinhas, né, ó. Pra frente e pra trás. E isso vai fazendo com que o pano vai indo pra trás quando você for costurar. Vou botar aqui rapidão. O pézinho calcador, ó. Tirei aqui, muito simples, tá? Ó. Só vim aqui. Ó. Parafusar novamente. Eu vou apertar com a mão mesmo, tá? Vai ficar segurinho. Alguns tecidos, é interessante você dar uma seguradinha aqui, só um pouquinho, ó. Panos finos, tá? Pra ela não escorregar, ó. Só no início você dá aquela segurada. Então, é por isso que você tem que segurar o pano. Aqui eu não falei da bobina, mas é simplesmente... Você senta lá dentro da caixa de bobina, né? Nessa posição, com a linha saindo pra sua esquerda. Eu tenho um vídeo aí também no YouTube já, como você tirar essa caixa de bobina e colocar novamente, tá? Aqui você vai passar por dentro dessa fendazinha aqui, ó. Tem uma fendazinha aqui, ó. Você vai passar a linha por dentro dela, tá? Então, colocar a linha na bobina é justamente isso. Você coloca a linha aqui por... De cima aqui e a da bobina é isso. Aí você vem aqui, ó. Segura aqui, pra... Daí ele vai levantar a linha aqui na tensão, mas não vai soltar aqui na linha. Opa! Vou segurar novamente. Ele foi lá em cima. Voltou, ó. E vai laçar a linha. E fechou. Geralmente, quando eu tô costurando, às vezes eu dou uma puxadinha aqui, quando a linha tá muito pequena aqui. Ao invés de eu fazer no volante, eu dou uma puxadinha aqui, ó. Em cima. Ó, que já sai da tensão e não sai aqui embaixo. Agora, eu tô com dois tipos de tecido aqui. Tô com um tecido grosso e um tecido mais fininho. Pra você ver o tanto que vai mudar aí. Primeiro, costurar o tecido grosso. Coloquei aqui. O ponto tá no 2,5. Vou colocar o 3. É interessante você costurar o pano grosso com ponto grande. Pano fino com ponto menor. Lá, ó. Agora, eu vou fazer uma costura aqui com ponto menor. Ponto menor, ponto maior. Então, você vê que pra um pano grosso, ele aperta muito. Não é interessante que ele aperte tanto no pano grosso. Deixa mais folgadinho. Aqui é o ponto maior e aqui é o menorzinho. Aqui atrás, dá pra ver bem melhor. Ponto mais menor, ponto mais grosso. Então, você pode ficar à vontade pra costurar num ponto maior. E o 3, 3,5, tá? Aqui é o 2, né? Que ele costurou. Fica melhorzinho, mas a linha pode estourar também, né? Então, é interessante. Agora, vamos costurar aqui no ponto maior pra você ver, ó. Ó. Setinha indicando o tamanho de número. Vamos lá ver como vai se comportar. Aqui, como... Ó. Segura um pouquinho. Ponto maior. Olha só. Até aqui não ficou tão feio assim. Agora, eu vou fazer com ponto menor. Deu mais uma tensão, né? Ficou mais... Ficou um pouco mais pesadinho. Ó. Mas o indicado, pessoal, é sempre o ponto menor no tecido mais fino, tá? Sempre um ponto menor, tecido mais fino. Pano, ponto maior no tecido mais grosso. E no ponto mais... E no pano mais fino, você usar também a agulha de numeração mais fina. Aqui eu tô usando a 11, tá? Aqui, pano mais grosso, 14. Também costura. Costura, sim, com a agulha 11, né? Mas aqui é interessante que você coloque a agulha de acordo com o pano. Então, pano fino, agulha fina, ponto grosso, agulha mais grossa. E aqui, a questão do zigue-zague, né? Ó, vou colocar aqui um zigue-zaguezinho pequenininho. E tá no... Ó, no 2. Olha só como ficou. Agora, eu coloquei um zigue-zague maior, ponto também menor. Fazer desse outro lado aqui. Opa, saiu. Aí, geralmente, ou eu faço aqui na alavanca, ó, pra soltar, soltando a linha, ó. Ou eu venho aqui e puxo aqui também. Mas você pode soltar a linha aqui, ó. Pra você vir e colocar. Tem que cortar a pontinha, porque quanto mais a pontinha não estiver aberta, mais fácil ela passar ali na linha. Se a pontinha da linha estiver muito aberta assim, não vai conseguir passar. Então, eu sempre corto a pontinha antes de passar aqui. Gente, eu tô pensando no cedo bastante minuciosa aí, pra quem não sabe ainda costurar. E tem algumas regrinhas, como cortar a ponta. Às vezes, a pessoa não sabe o porquê, né? Então, é interessante a pessoa saber também, tá? Aí, a gente vai ter outro zigue-zague, né? Maior, com ponto 2, ó. Mais fechadinho. Então, se você quiser bem mais fechadinho, pode colocar mais fechadinho que você tiver. Porém, quanto menor, menor o ponto for, mais devagar a máquina vai costurar. Quanto maior o ponto for, mais rápido ela vai costurar. Porque é a quantidade de vezes que a agulha vai costurando, costurando, costurando. Então, se o ponto for bem pequenininho, ela vai costurar bem devagarzinho. Se for maior, ela vai costurar aqui, aí os pezinhos já vai levar o pano, daí ela vai costurar de novo. E assim, ela vai costurar bem mais rápido. Olha só, o tanto que ela é mais rápida. Aqui eu não mexi nada, porém aqui, ó. Agora, eu vou só diminuir o ponto aqui, só pra você ver a mesma coisa que eu falei, ó. Volta devagar que ela vai. Eu posso pisar mais rápido também, ó. Mais rápido. Ela treme toda, porque eu botei muita força, tô pisando mais rápido. Porém, ela tá com o ponto mais fechadinho. Olha só. E eu tô usando a agulha 11, né? Aqui ela deu até um ponto diferente aqui, né? Passou por o branco. O branco, por o vermelho, né? Mas tá muito bonito esse ponto. Uma coisa interessante pra você que também tá costurando, pra você que já tem um tempo aí na costura, é a iluminação da sua máquina, né? Coloque ela sempre em um lugar bem iluminado, pra não ter esse desgaste tanto da sua vista, não te cansar muito, tá? Aqui eu coloquei uma lâmpada, inclusive. Aqui, ó. Lâmpada mesmo de teto. Eu adaptei aqui atrás. Tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo, da adaptação que meu pai fez aqui. Mas tem umas lâmpadas bem pequenininhas, geralmente elas são muito amarelas, né? Então, se você puder adaptar um LED, alguma coisa assim na sua máquina, coloque que é muito bom. Porque essas lâmpadas amarelas, elas não são tão legais pra gente costurar, né? Porque a gente quer sempre ver com muita nitidez o que a gente tá costurando. Então, essas lâmpadas amarelas, quanto mais amarela, ela vai escurecer, né? Mas se você tiver aí na sua casa, um cômodo da sua casa, que tem a janela, opte por costurar num horário que essa janela faça bastante claridade dentro, né? Evite costurar à noite, né? Porque costurar é uma coisa muito boa, mas tudo de bom a gente tem que saber como a gente vai usar, porque a gente não quer se prejudicar a fazer uma coisa boa, né? Então, opte por costurar em horários adequados, de manhã, de tarde, horário aí que tem bastante claridade na sua casa. Aqui, onde eu coloco minha máquina, como o lugar é adaptado, eu não tenho mesa nem nada, realmente ela fica num cômodo escuro da minha casa. Mas já teve lugares que, em outros lugares que eu já morei, que eu coloquei minha máquina em um lugar muito claro e era muito gostoso de costurar. Então, se você puder costurar com a luz do dia, você tem um ganho aí extraordinário na sua costura, porque você vai ter aí mais qualidade na sua costura, no que você tá vendo, né? Porque você sabe que tem uns buraquinhos muito pequenos, né? Que, inclusive, é o da agulha, da linha, né? Então, a gente tem que se atentar à questão aí também. E sobre a máquina também, né? A altura da máquina aí é interessante você coloque 80 centímetros, né? Ou 85 a 90 centímetros, pra você não ficar toda torta, sentada aí, de qualquer jeito, pra você costurar. Porque tem muita gente que costura e fala, nossa, dói muitas costas, parei de costurar, porque dói as costas. Mas, às vezes, é a posição que você tá sentada, então a máquina, ela não vai te prejudicar. E sim, a posição aí, como você vai usar ela, né? Então, assim, acaba prejudicando. Pessoal, voltando aqui sobre a linha, é interessante sempre que você coloque o tubo de linha no chão, ou em algum lugar que ele possa sair assim, ó, de uma maneira leve, sem nada estiver impedindo, ou fazendo força contra essa saída de linha aqui, pra ela passar por esse caminho. Porque aqui não tem sol, aqui não tem sol, ele é bem levezinho, né? Ele vai puxando aqui. Então, se aqui tiver alguma coisa pra puxar, pode sim interferir, a linha não costurar, o ponto modificar. Então, toda vez que esse outro ponto estiver embolando, alguma coisa assim do tipo, você dá uma olhada pra ver como que tá também. A respeito também do ponto ficar embolando, breve eu vou fazer um vídeo mais intenso sobre essa questão aí do ponto embolar. Mas é basicamente aqui, quando embolar, você vem regulando o tensor também do ponto. E também o ponto da máquina, tá? Você vai calibrando, calibrando, até ir costurando. Calibra um pouco, costura. Ah, sempre é bom deixar aí nem tão apertado, nem tão afogado, aqui tá bastante apertado. Ó, aí vai soltando, ó. Vai soltando de pouquinho. Aqui em cima da minha máquina, ela tem o símbolo, né? Mais, menos, né? Mas isso aí você vai calibrando aí, até você ver na sua máquina. Aqui é uma coisa bem básica também, os cuidados da sua máquina, né? Que você tem que ter. Evite de deixar coisas, né? Principalmente a tesoura aqui em cima, pra não relar, não acontecer nada, né? Pra não ser mais uma coisa aí pra danificar a sua máquina, né? A minha já sofreu várias coisinhas aqui. Como eu falei, né? Ela é de 2010 pra cá que ela está comigo. Então ela já relou um pouquinho aqui. Aqui também relou um pouco. Mas é do uso, né? Uma hora ou outra ela vai ficar reladinha. Mas se eu tivesse sempre colocando, tirando, ralando essas pontas aqui, ó. Tem muitas máquinas que acabam relando bastante. Então a gente pode evitar esse desgaste aí na máquina. E deixar com que ela fique com aspecto aí do esmalte original. Eu também uso uma coberta pra ela. Eu fiz uma coberta de jeans, né? Aí todas as vezes eu cubro ela. Eu cubro ela assim, ó. Quando eu finalizo, costurar, limpo ela e cubro. Cubro pra não pegar pó nem nada. Pra também outra pessoa vir e colocar alguma coisa aqui em cima, né? Então é interessante você proteger a sua máquina aí. Contra o sol, contra luzes também. Contra alguém vir e colocar um copo, alguma coisa assim perto. E derramar por cima. A gente sempre tem que ter muita atenção sobre tudo isso aí. Essa máquina, ela é doméstica. Ela é um modelo doméstico, um modelo simples. Que não dá pra você costurar. Muitas vezes, muitas coisas pesadas constantemente. Você pode até costurar alguma coisa nela. Uma vez ou outra um jeans, né? Como essa aqui. Que é a própria capinha que eu fiz pra ela. Ó. É uma costura bastante grossa, ó. O jeans aqui, ele tá... Ele tá feito uma dobra. E tem outra aqui. E eu fiz aqui, ó. Tá. Então, não é interessante sempre você tá costurando. Esses jeans, ó. Que um jeans. Nem sempre na sua máquina. Porque é uma máquina simples, doméstica. E ela aguenta jeans. Inclusive, esses modelos mais velhos de ferro. Com essa carenagem desse mesmo aspecto. Eles aguentam muito bem. Porém, não é tão interessante você ficar colocando sempre jeans na sua máquina, né? De preferência, use os modelos pretinho. Ou então, os modelos industriais. São os mais interessantes e mais adequados. Porque, com o tempo, pode quebrar a sua máquina com mais rapidez. Essas coisas todas. E sempre, panos grossos, sempre troque a agulha e coloque uma mais grossa também. Pra ser interessante aí a costura. Não ficar uma... Uma agulha fina no pano grosso. Porque não vai costurar aí. Tipo, você... Você vai ver a diferença na sua costura também. E além de costurar, quando você costurar o jeans, evita dar várias dobras, né? Ó. Aqui, aqui tem duas dobras, né? Costurei assim. Evita costurar um jeans muito assim e assim. Gente, porque nem costura. Você dobrar várias vezes assim, querer passar a costura aqui, ela nem costura. Então, vai forçar bastante o motor aí. Talvez, né? Pode estragar com mais rapidez. Inclusive, esse motor eu troquei há pouco tempo, né? Eu chamei o técnico e ele não tava conseguindo ver o que tava acontecendo. E ele sugeriu que eu trocasse o motor. Eu troquei, porém, e depois outro técnico veio e viu que o meu motor estava bom, né? Então, aí eu fiquei com dois motores. Mas, é bom saber que o meu não estava estragado. O meu original, né? É um modelinho, né? Diferente. Levei um choquezinho, pessoal. Eu tenho muita... Essa questão é de eletricidade, né? É que eu toquei lá. É de ferro também, revestido, né? Tem que ter cuidado. E sobre a agulha, pessoal? Eu tenho um vídeo também no meu canal falando sobre agulhas. Como colocar a agulha. Vou fazer um breve zoom aqui, mas vou deixar também nos cards, tá? A agulha, quando você for colocar na máquina, sempre esse lado aqui, ó. Ele tem um ladozinho, ó, que é achatado, ó. Esse lado achatado, você vai colocar para trás, ó. Vai ficar aqui para trás, ó. Você vai colocar... E esse lado aqui, boleado, você vai colocar para frente. Então, sempre vai colocar assim, ó. Pegou aqui, lado achatado, para trás. E apertou bastante. Sempre quando quebrar, ou entortar um pouquinho para o lado, ou a pontinha quebrar, já descarta a agulha. Porque ela não vai prestar para costurar, sem contar que com o zigue-zague, ou até mesmo a costura reta, a agulha vai ficar batendo. Então, é interessante também, sempre você se atentar com isso. Porque, às vezes, a costura está feia, ou está acontecendo alguma coisa do tipo. E, às vezes, é simplesmente porque não está passado aqui certinho. A linha não passou certa, ou então a agulha também não está adequada para a costura, né? Então, agulha fina, pano fino. Agulha grossa, em pano grosso. Maravilhosa! Quantas dicas aí que você aprendeu. E não para por aí. É preciso que você lubrifique sua máquina de 3 em 3 meses, ou 3 a 4 meses. Ou quando você achar que é necessário, você veja aí que sua máquina está muito seca, né? E para você que ainda não sabe como lubrificar sua máquina, vou deixar um videozinho aí passando no card para você, ou aqui abaixo nos comentários também. É ideal que você sempre deixe a sua máquina funcionando com praticidade para ela também te ajudar. E é muito importante também você ter um técnico da sua confiança, porque muitas vezes vai acontecer algum probleminha, algum pano aí que você não vai conseguir resolver. Então, vai ser preciso você ter um técnico aí para sempre quando precisar você ligar para ele e ele vir te socorrer. Gente, e é maravilhoso saber costurar. Você que está iniciando agora na costura, vá devagar, vá passo a passo, comece consertando as suas roupas, vá fazendo costuras retas, planas, use o zig-zag, vá trocando a agulha para uma fina, para uma grossa, quando necessário, e não desista, que é maravilhoso. Quando você já estiver fazendo o que você queira, seja lá construindo suas peças, fazendo lingerie, ou até mesmo nos consertos, gente, é maravilhoso você pegar uma peça e saber resolver o que você queira. Então, vá com calma, vá treinando aí as costuras retas, as costuras zig-zag, e você vai ter certeza lá na frente o quanto for prazeroso você prosseguir. E ao longo do tempo, você vai ver que é um quebra-cabeça, que tem dia que vai dar tudo certo, tem dia que já vai dar tudo errado, tem dia que a gente vai ter que costurar, tem dia que a gente vai desmanchar. Mas, gente, é prazeroso quando a gente faz uma peça, uma criação, dá tudo certo, ajeita a roupa da gente. E caso você não tenha nenhum técnico aí perto, na sua região, na sua cidade, é interessante que você tenha noções básicas de manutenção de máquina de costura. Então, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, com um treinamento completo aí, que vai te ajudar muito você a ajeitar as suas máquinas e tirar você do aperto quando você precisar. Então, é interessante você dar uma olhadinha nesse curso e ver. Ou você mesmo também, que você tem um técnico na sua cidade, muitas vezes ele está muito ocupado, muito correria, com a agenda cheia, dá uma olhada nesse curso que vai te ajudar muito. Então, outra dica aqui maravilhosa, durante o vídeo eu falei pra você que é interessante você costurar num lugar bem iluminado, também sobre a postura, você sentar retinho, não ficar muito curvada, nem nada, porque é interessante também a gente cuidar da nossa saúde. Então, eu vou falar pra vocês aqui sobre outro detalhezinho. É interessante você ter um óculos de proteção, você costurar com óculos de proteção, se você já usa óculos normal, né, aí já protege seus olhos. Gente, um dia eu estava costurando e a agulha quebrou e veio bem na minha sobrancelha. Eu acho que eu estava um pouco perto, né, da máquina, assim, estava quase no mesmo nivelamento, quebrou e veio aqui na minha sobrancelha, um pedaço da agulha. Então, nesse mesmo dia, eu comprei o óculos de proteção e sempre eu estou costurando com óculos de proteção. Às vezes eu coloco assim pra cima, quando eu vou cortar, fazer alguma coisa, aí eu esqueço, aí costuro sem. Mas todas as vezes que eu vou costurar, desde esse episódio, eu costuro com óculos de proteção. Então, vale você também ter essa proteção aí, porque a gente nunca sabe. E, assim, parece que, ah, é meio chato. Sim, gente, não vou dizer que é tão confortável. É bem melhor a gente estar diretamente, assim, com os olhos da gente. Mas, assim, eu gosto muito, tá? Indico você usar um óculos de proteção. Você pode encontrar esse óculos de proteção aqui em caso de materiais de construções, que é um óculos de proteção pra construção também, pra outras coisas, né? Então, às vezes, tem muitas coisas que a gente faz na nossa casa também que é preciso a gente proteger os nossos olhos. Porque cai, às vezes, e não dá tempo fechar, passa muito perto. Então, é interessante a gente proteger os nossos olhos. Gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Tendo detalhar o máximo que eu sabia aí de dar explicação pra vocês. mas volto depois dando mais dicas, né? Se ficou alguma coisa aí de fora desse vídeo, eu vou vir e gravar novamente pra vocês, né? Então, fica atento aí aos outros vídeos que eu vou trazer pro canal pra você. E aproveite os comentários, me conte o que achou desse vídeo, deixe seu like, e se inscreva também se você chegou aqui de paraquedas, né? Aproveite, compartilhe com a amiga que tá aprendendo a costurar também, que eu tenho certeza que ela vai gostar de todas essas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!